Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Para hoje temos a estreia do professor Luís Filipe Dantas Vai ser o nosso colaborador habitual, com uma certa assiduidade Eu, como não fiz o trabalho de casa, vou pedir ao professor Luís Filipe Dantas Que se apresente aos nossos ouvintes Ora, estão muito bem, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvor E começava precisamente por agradecer o convite Para mim é uma honra estar aqui presente E tentar trocar algumas impressões com os ouvintes da Rádio Alvor E também um especial agradecimento aqui ao meu interlocutor Nós já nos conhecemos de longa data Já nos conhecemos de longa data Somos ambos filhos de Portimão Filhos de Portimão, exatamente É isso mesmo E é engraçado que as redes sociais, ao contrário do que muita gente diz Criam quesílias e atritos entre as pessoas O nosso caso foi completamente diferente É que aproximou-nos É verdade Num aspecto em que o professor tem uns textos muito objetivos Com muito sumo sobre vários assuntos Especialmente na sua área E isso desportou-me aqui as antenas da Alvor FM E endereceu o convite que em boa hora aceitou, não é? Sim, pois talvez fosse interessante dizer Que eu nunca tinha sentido assim muita motivação Para entrar nas redes sociais Claro De qualquer das formas É uma coisa recentíssima Eu entrei nesta área das redes sociais A partir de agosto passado, não é? Por insistência da minha filha Aliás, os jovens têm sempre um papel muito importante Na influência dos pais e dos adultos E foi de facto isso que aconteceu E desde agosto até hoje Tem sido interessante trocar opiniões Rever amizades E lembro-me de um de uns casos Acabei por ter contato com uma pessoa Que já não contactava há mais de 40 anos Que é uma coisa impressionante E portanto isto acaba por desmistificar Um bocadinho aquela ideia Que as redes sociais só têm aspectos negativos Tudo depende da utilização, não é verdade? As coisas são boas ou mais conforme a utilização que nós lhes damos É isso mesmo O professor atualmente dá aulas, é? Então é assim Eu dou aulas na escola secundária Paeta António Leixo O nosso antigo liceu Para mim será sempre o liceu Já dou aulas há mais de 30 anos Portanto o primeiro ano que eu dei aulas foi em 1984 E pronto, e sou filho de Portimão Com todo o orgulho Filho de Portimão Filho de pai Filho de sessão Dantas Uma pessoa muito conhecida Os mais antigos conhecem É, o meu avô era industrial Foi industrial de pastelaria aqui na cidade O meu pai também seguiu esses passos Aliás já tivemos a oportunidade de dizer que provavelmente Numa destas sessões Poderíamos falar um bocadinho Daquilo que foi a história de vida da família Claro E pronto, e digamos que é um pouco isto É estar a dar aulas E os seus hobbies? Tem algum hobby especial? Gosto muito da escrita, curiosamente No passado fui um adepto fervoroso do rádio, do rádio Amadorismo Nomeadamente do rádio CB Da banda de cidadão Mas entretanto depois eu saí de Portimão Fui estudar para Évora numa primeira fase durante 5 anos Depois estive 3 anos a cumprir o serviço militar obrigatório na Marinha Que foi de facto, e tenho alguns amigos meus também Tal como eu fomos filhos da escola e é sempre um orgulho Depois mais tarde voltei outra vez a estudar Tive a oportunidade de fazer também um mestrado noutra área Na área da Sociologia Política durante mais 4 anos E pronto, e digamos que é isto É voltar às origens e tentar contribuir aqui para a formação destas novas gerações É um pouco isso É um pouco isso Para hoje, para o primeiro programa Qual foi o tema que selecionou É, isto é sempre difícil, não é? Porque a minha área é uma área, digamos, generalista Na área das Ciências Sociais e Humanas E eu achei interessante Falarmos um bocadinho sobre a questão do riso Porquê a questão do riso? Até porque ontem então comemorou-se o Dia Internacional do Riso E eu achei por bem, digamos, trazer aqui uma reflexão sobre isso E porquê essa reflexão? Porque os analistas sociais, isto é que é uma questão que hoje tem em cima da mesa Acham que as pessoas andam tristes E andam tristes, porquê? Porque quebraram os seus circuitos de sociabilidade Isolaram-se, vivem sozinhos E há que, a palavra exata é mesmo esta Há que tentar exortar as pessoas Que de facto estes momentos mais tristes, mais cinzentos Podemos utilizar esta linguagem da cor, esta linguagem cromática Deverão ser ultrapassados Tendo um bocadinho a ideia do otimismo E por isso vem um pouco esta ideia de falar sobre o riso E se nós quiséssemos fazer assim uma análise muito retrospectiva E já agora o povo português é ripoco? Isso é uma questão interessantíssima É uma questão interessantíssima porque Há quem considere que o povo português É por natureza um povo mais calmo Mais introvertido Mais, digamos, absurdo consigo próprio Comparativamente com outros povos Que esses sim, povos mais alegres, mais introvertidos Mas isso é, digamos, um conjunto Ou são várias afirmações Que depois têm que ser desmontadas e justificadas Porque uma das áreas muito interessantes É a questão do facto de nós pertencermos Este conjunto de povos que ocupam A bacia do Mediterrâneo Aliás, é muito interessante Estas oposições que hoje se fazem Entre os povos da Europa do Norte Os povos da Europa do Sul E há mesmo analistas e estudiosos Que falam mesmo nesta ideia da Europa do Sul O que é facto é que Mesmo dentro da Europa do Sul Nós conseguimos Sociologicamente Mesmo na área da antropologia Nós conseguimos detectar diferenças Porquê? Porque o português é diferente do espanhol Nós sabemos Sem dúvida O português e o espanhol São diferentes dos habitantes do Sul de França Que se inscreve também nesta dimensão da Europa do Sul São diferentes dos italianos E aqui nós podíamos dizer Que ainda são muito mais diferentes Face aos italianos da Sicília, por exemplo E se nós quisermos comparar depois Esta realidade portuguesa Com a realidade grega Ou até com a realidade Que tem a ver com a parte europeia da Turquia Pois aí as diferenças ainda são de facto Mas eu acho que somos Em termos gerais podemos dizer Que somos muito mais introspectivos Muito mais reflexivos até O que não significa Que não haja depois momentos de distração Aliás, positiva distração, não é verdade? E nota-se alguma diferença em relação às novas gerações? Nota-se Essa questão das novas gerações É uma questão apaixonante Porque é uma questão que está estudada Bem estudada E que faz parte daquilo que são as chamadas Culturas juvenis Há várias formas de encarar as culturas juvenis Digamos, há inclusivamente até vários tipos de culturas juvenis Umas mais conservadoras Outras mais protagonistas da mudança Outras mais, digamos Preocupadas com a exteriorização dos seus papéis Mas todas elas, digamos que assentam a sua postura Em três ideias fundamentais Que é Uma determinada cultura juvenil ocupa sempre Um determinado espaço geográfico Claro Portanto tem a ver com aquilo que Em termos de sociologia urbana Tem a ver com o conceito de territorialização Há depois um segundo conceito muito interessante também Dessas culturas juvenis Que é a atuação Portanto eles desenvolvem um determinado Uma determinada ação E essa ação é depois perante os outros Mas nós depois podemos eventualmente falar Sobre uma cultura juvenil e cultura urbana muito gira Que é a cultura urbana que se localiza Que é muito perto de nós Que é a cultura que se localiza Portanto no pico do molho na Praia da Rocha Nós depois podemos falar Porque isso também Sim senhor Tem alguns aspectos de interesse Sim, sim, sim Já tinha observado esse fenómeno Que eu volta e meia vou lá fotografar Pois eu já vi Ser fista Aqueles planos espetaculares Com esta história da globalização e da internet A juventude Dos países se calhar ditos mais desenvolvidos Tentam-se a uniformizar nos usos, nos costumes, nas modas Sim, sim, sim Há aqui uma aproximação E é tudo muito mais mediático Antigamente as coisas chegavam a Portugal anos depois Mas agora é tudo mais direto Chegavam anos depois, Portugal sempre ocupou E continua a ocupar uma zona geograficamente periférica Mas hoje, quando se fala naquele famoso conceito De aldeia global Sim, sim, sim Levou à aproximação não apenas dos mecanismos Dos movimentos da economia Mas também das culturas E portanto as pessoas hoje Eu lembro-me que quando eu tinha 12 anos, 14 anos Ia para casa a correr Para ver o programa que dava na televisão Na DMTV Aquilo era gravar os vídeos que apareciam naquela altura E hoje, em certa medida Digamos que esses programas já estão ultrapassados Porque o jovem hoje tem o telemóvel E com esse telemóvel Tem acesso a tudo Professor, para terminarmos que o tempo voa Isto é uma coisa impressionante Mas é sempre um prazer Queria só perguntar se Voltando outra vez ao RIS e à melancolia E sermos um país de gente um bocadinho triste Se tem a ver com alguma herança sociocultural A política dos anos do chamado Estado Novo Que condicionou muito a maneira de ser Sem dúvida Dos nossos pais, digamos assim Sem dúvida Isso será certamente um desafio para os próximos encontros Claro Mas sem dúvida alguma Porque os mecanismos de socialização Que impendavam, portanto Que existiam e que recaíam sobre as camadas mais jovens Acabou por marcar toda essa evolução Não é? E aquilo que eu riso hoje Aliás, o Pablo Neruda Já agora sobre curiosidade Tem uma frase que diz Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera Mas nunca o teu riso Porque então eu morreria Ou seja, em certa medida Eu digamos que esta importância do riso Acabou por ficar marcada Por todos esses anos de socialização política De inculicação de valores De toda uma mensagem que era enraizada E que influenciava os jovens Desde a escola primária Olha, temos que chegar ao fim Com muita pena minha Mas fica desde já aqui a promessa Que com uma certa regularidade Vamos voltar a estas conversas E outras conversas Sim Não faltarão com certeza temas Para falarmos aqui Professor, resta-me agradecer a sua disponibilidade Hoje, aqui mesmo nos estúdios da Alvor FM Futuramente através do telefone Que é mais cómodo Mas eu faço questão que os meus colaboradores Venham ver as nossas instalações físicas Não é? Sim Sem dúvida Isto tem a ver, ao fim e ao cabo Tem a ver com a construção Do sentimento de pertença Acho que é muito importante essa ideia Fico muito grato E aquilo que posso prometer É que vamos tentar Sempre que possível Florar aqui algumas questões Que será sempre um prazer Para com o meu amigo E também Para com todos os ouvintes da Alvor FM Obrigado Até à próxima Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM